Fala galera, aqui quem fala é o Nuno Ferreira e você está no Seja um Criador Melhor. Retornando aqui com os franguinhos, hoje eu vou estar mostrando como eles cresceram. Já deu uma boa evoluída desde o último vídeo que eu postei deles. Aqui é o filho da florzinha, inclusive ela está aqui, juntamente com o galhinho polaco vermelho. E também vou mostrar o franguinho, franguinho carijózinho que eu ponho do Maicon. Na época ele estava bem franguinho, agora já está cantando, já começou a galar. E bora para o vídeo. Vou começar com ele. Olha como esse galhinho está muito evoluído, desde a última vez que eu mostrei ele. Ele estava bem franguinho, na época eu pensava que ele era um motelizinho, azul não. Mas agora eu vi que ele ficou um carijózinho, ficou bem bacaninho. Futuramente eu quero estar cruzando ele com uma das filhas da florzinha ou com a própria florzinha. Essa galhinha é muito boa. A galhinha tem uma postura excelente. Ela já está até me irritando aqui que ela não entra na choca de jeito nenhum. Já está com quase 20 ovos e até hoje não entrou na choca. Olha que galhinha excelente. Espero que as filhas dela puxem a postura. Ela me irrita porque é o seguinte, você fica doidinho para tirar a cria e o bichinho não entra na choca de jeito nenhum. E como não tem nenhuma galhinha chocando, é um desperdício. Eu estou cruzando ela com um polaquinho. Com um polaquinho vermelho. Eu quero tirar uma boa linhada aqui de polacos. Mas por que? A florzinha, que é essa galhinha aqui, a mãe dela é uma polaquinha preta. Então eu quero puxar essa genética dela. Olha os filhos da florzinha como ele está bem bonito. Tem uma sorrinha branca. No último vídeo eu achei que essa sorrinha aqui era macho. Mas ela é fêmea. A sorrinha é muito lindinha. Ficou muito, muito jeitozinho. O quer dizer, já está entrando na postura. Olha o irmão dela. Olha como ele está idêntico à mãe dele. Porém ficou suro e ficou menor. A perninha roxa. Está muito lindinha esse galhinha. Essa galhinha aqui é uma top de linha. Essa galhinha aqui é um passo de jeito nenhum. Passei a mãe dela e me arrependi. Na verdade eu dei a mãe dela para os outros. Aqui é mais uma filha da florzinha. Essa aqui ficou uma buffzinha da calda cinza. Vou mostrar as outras. Primeiro eu vou mostrar os filhos da florzinha. Essa franguinha branquinha também ficou muito lindinha. Galhinha roxa. Os filhos da florzinha tudo tem galhinha roxa. Os quatro. Esses outros são filhos delas, só que ela só criou. Ela não é filhos delas de genética. Essa aqui é a genética lá do Jefferson. Essas aqui são duas franguinhas. Aquele machinho ali. Olha que bonitinhas. Tem dois estupetinhos. Tem esse franguinho azul. Tinha até mais um azulzinho, porém ele morreu. Não sei se foi virado do tempo. Aconteceu que um dia para o outro ele morreu. Mas sobrou os oito aqui. Já estão até brigando. Esse azulzinho aqui eu não sei se eu vou ficar com ele. Eu quero fazer uma seleção bem fechada mesmo. O que eu quero mais é apurar os filhos da florzinha. Porque é uma galhinha muito boa. Muito boa na genética, na fisionomia. Ela é meia canela. Mas dá uns filhotinhos bem... Canelinha bem baixinha. Eu estou ansioso para ver o que vai dar dos dois aqui. Esse galhinha é bem jeitosinho. Muito bacaninha. Ele tem um estilo que não cresce espora. Eu quero estar apurando a raça dele. Esse outro aqui vai ser um futuro reprodutor. Esse eu posso estar cruzando ele. Como essas daqui. Ou com essa sobrinha branca. Ou com aquela branquinha que está de trás. Pode ver que a crista é a mesma coisa. Ele também tem uma crista de sebrite. Vai dar bastante frutos bons aqui no meu agregatório. Esse filho da florzinha também acho que vai ser um bom reprodutor. Ele já está arrastando asa para as galhinhas. Mas as galhinhas batem nele. Ele já está cantando. Esse outro aqui também é um sapateirozinho. Tem as peninhas no pé. Vai ficar muito lindinho. Show de bola. Fleto franguinho espetacular. Espero que puxem a mão aí na postura. Vou lá os quatro. Show. Show de bola. Esse aqui foi mais um vídeo da minha criação. O canal já tem um tempo aí que eu não posto vídeo. Eu tenho que postar com mais frequência. Mas o tempo meu aqui está muito corrido. Hoje é domingão. Tirei esse horário. Só fazer esse vídeozinho para vocês. Para você estar dando uma analisada aí. Beleza? Beijo e já agradeço a sua atenção. Se você gostou, deixa aquele like. Para você que ainda não é inscrito. E curtir um garnizé. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Que a gente deve estar postando outros vídeos. Beleza? Valeu!